Meu nome é Renan de Pacheja Bettega e sou acadêmico do curso de agronomia do ERCS. Vou apresentar o projeto controle da germinação de capim anoni eragostes plana e inovação com produtos naturais. O capim anoni eragostes plananés é uma espécie de gravinha exótica originária da África do Sul, trazida nos anos 50 para o Brasil. Hoje em dia, a espécie ocupa aproximadamente 10% do território do bioma pampa e é considerada uma planta invasora em vários países. Os ecossistemas naturais do Rio Grande do Sul, associados ao bioma pampa, têm sofrido com a invasão de populações de capim anoni devido à expansão da fronteira agrícola e pecuária, que disponibiliza nichos vacios a seu estabelecimento. As áreas que se encontram mais suscetíveis a essa graminha são as degradadas por superpastejo e agricultura intensiva. Isso ocorre por sua ampla capacidade de se estabelecer em uma ampla variedade de condições ambientais, sendo difícil sua erradicação, trazendo perda de biodiversidade e consigo a degradação dos campos do pampa, por seu baixo valor corrageiro. Na natureza, existem interações entre organismos a partir da liberação de compostos químicos no ambiente, podendo um organismo influenciar o outro de forma prejudicial ou benéfica. Essa influencia é denominada alelopatia. A partir dessa problemática atual, o objetivo desse projeto é testar fitoprodutos visando a análise da interação alelopática na germinação do capim anoni. Para isso, foram utilizados óleos essenciais, nanoemulsões e hidrolatos em diferentes concentrações. As sementes utilizadas no experimento foram coletadas no município de Santana do Livramento. Na imagem esquerda, representa a invasão do capim anoni numa propriedade. E na imagem da direita, uma espigueta da planta. Os fitoprodutos utilizados são provenientes de outros projetos de ecos do pampa. O experimento foi idealizado a ser realizado em duas épocas do ano. No outono e na primavera. A primeira etapa já realizada no final do outono e a segunda será estabelecida no final da primavera. O delineamento foi em esquema fatorial 4x3 mais 1, com 4 fitoprodutos tratamentos e 3 concentrações mais tratamento controle, com 4 repetições. Nas imagens, podemos observar a montagem do experimento. A partir da primeira etapa do experimento, pode-se observar resultados positivos de uma das nanoemulsões e de hidrolato testado nas sementes do capim anoni, pois inibiam a germinação das mesmas, o que será conferido na segunda repetição. Esses resultados, obtidos até o momento dos efeitos alelopáticos dos fitoprodutos, demonstram um panorama promissor, tanto no controle da espécie, como na substituição de produtos químicos por produtos naturais. Para finalizar, gostaria de agradecer a empresa parceira na elaboração das nanoemulsões e a professora coordenadora Adriana Trevisão. Obrigado. Obrigado.